Hoje eu quero falar da Marina Rui Barbosa, o hackeamento do Instagram dela e a credibilidade nas mídias sociais. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o hackeamento da conta dela e por que é tão importante hackear contas das pessoas famosas. As pessoas realmente famosas estão passando por um problema maior de segurança porque elas automaticamente dão credibilidade para qualquer tipo de esquema. Então no caso da Marina Rui Barbosa, tinha um esquema ali por trás para poder tirar alguma coisa das pessoas. Eu não vi exatamente como é que era, mas sei que você entrava numa página, que entrava numa página que você via que não tinha nada a ver com ela e aí você tinha que dar os seus dados para poder fazer pishing provavelmente. Então a pessoa baixar alguma coisa ou fazer download no malware, alguma coisa do gênero que é geralmente o que esse tipo de scan faz, tá? E o da Marina Rui Barbosa não foi diferente, tá? Então foi exatamente isso que acontece. E aí eu quero chegar no ponto que eu realmente queria falar que é sobre a credibilidade instantânea que um famoso dá para um scan. Você que está vendo esse vídeo, muito provavelmente você não cairia no scan dela, mas você não é a maioria da população, tá? A maioria da população, só por ser exatamente a Marina Rui Barbosa, ou se fosse a Xuxa, ou a Angélica, ou a Bruna Marquezine, ou o Neymar, cairiam no esquema em questão de minutos. Além disso, tem um segundo ponto, que mesmo a sabendo que a conta dela foi hackeada, ela não consegue pegar de volta a conta dela em minutos. leva algumas horas. Por quê? Porque a pessoa que hackeou a conta dela muda a senha, muda o e-mail de contato, e aí, mesmo sendo uma conta verificada, o Instagram tem que ter certeza que agora quem está pedindo a conta, que no caso é a pessoa de verdade, é ela mesma, né? Para poder ter certeza que é ela mesma. Então existe todo um processo de segurança para devolver a conta para a Marina Rui Barbosa. Então, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, que agora são nove da manhã aqui nos Estados Unidos, ela não tinha conseguido recuperar a conta dela ainda. E aí vamos voltar para o ponto da credibilidade, né? Por ser a Marina Rui Barbosa, as pessoas acreditam automaticamente. Então, o que uma pessoa mais simples, uma pessoa que não tem tanto conhecimento vai pensar? Pô, a Marina Rui Barbosa é rica. É uma atriz famosa, da Globo, casada com um cara rico, e ela decidiu dar mil iPhones. Pô, ela pode dar mil iPhones. A pessoa não para para pensar que uma pessoa dessa nunca faria isso. Se ela decidisse fazer uma promoção com uma marca que daria mil iPhones, a marca estaria claramente em todos os posts, coisa que não está. A outra coisa que a pessoa não pensa, é que provavelmente se fosse a Marina Rui Barbosa, tivesse... deixa eu passar o caminhão aqui, ó. Pronto, agora vamos voltar. Provavelmente, se a Marina Rui Barbosa decidisse realmente fazer uma promoção que ela fosse dar mil iPhones, ela teria contratado uma equipe de marketing que faria todas as artes para ela, faria um post decente, ela faria um stories dela falando que ela estaria sorteando mil iPhones. Quer dizer, teria todo um a mais para dar visibilidade naquilo ali. Não teve. E mesmo assim as pessoas caem. Assim, eu tenho certeza que quem hackeou a conta dela realmente conseguiu fazer scan em muita, mas muita gente. E aí, eu quero fechar esse vídeo com o seguinte pensamento. Há muitos anos atrás, a credibilidade das pessoas era muito difícil de ser medida, né? Você não conseguia medir a credibilidade que um... um ator tinha, uma atriz tinha, que um cantor tinha, muito facilmente. Somente um ator e uma atriz, você conseguia medir mais ou menos com o sucesso de uma bilheteria de um filme. No caso de uma novela, por exemplo, você não conseguia medir a popularidade, por exemplo, da Cláudia Raia, da Vera Fischer. Você sabia que era uma pessoa extremamente famosa, mas a credibilidade dela era muito... muito difícil de se medir, porque não tem um ator numa novela. Tem vários atores. Além disso, tem o autor da novela. Então, era muito difícil você conseguir medir. Hoje é o contrário. Hoje você consegue medir a popularidade de uma pessoa de uma forma muito simples, mídia social. Tanto que, assim, os salários hoje em dia de qualquer pessoa que está fazendo um filme, uma novela, qualquer coisa, isso é levado em consideração, porque é um marketing gratuito. Quanto mais pessoas, quanto mais seguidores esse ator tem, mais ele consegue vender ele mesmo. Se ele consegue vender ele mesmo, ele consegue papéis melhores. E isso é uma grande bola de neve. Então, a credibilidade da mídia social está alterando a realidade que a gente tem. Não só de como a gente tem a percepção das pessoas, como monetariamente falando. Você realmente está vendo esse vídeo agora? Se você é do canal, você conhece o Edu, você sabe da minha credibilidade, você sabe o que eu faço e tal. Se você caiu aqui de paraquedas por causa do título do vídeo, Marina Rui Barbosa, você está falando, o que esse cara está falando? O cara tem menos de inscritos, o cara tem 9 mil inscritos. Que credibilidade ele tem? Porque é isso que a gente mede hoje. A gente mede a credibilidade das pessoas nas coisas tangíveis. E as coisas tangíveis hoje é o número de likes numa foto, é o número de seguidores que você tem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. No passado, a credibilidade era baseada, por exemplo, numa notícia, se a fonte era confiável. Hoje? Não. Hoje, enquanto compartilhamento, você vê aquela notícia. Eu fiz um vídeo há dois dias atrás, sobre o Bolsonaro, um ou dois dias atrás, sobre o Bolsonaro indicar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos. E aí, o fake news que foi gerado, e que foi divulgado pela Globo, pelo jornal O Globo, dizendo que o filho do Trump, a que está a mora aqui nos Estados Unidos, mudaria para o Brasil, para ser embaixador do Brasil, que é completamente fake news. Mas já que a notícia veio do Globo, vários veículos copiaram a notícia copy and paste e divulgaram. Uma mentira virou verdade. Aí eu comecei a procurar aqui nos Estados Unidos, qualquer jornal aqui nos Estados Unidos, fazendo algum comentário sobre isso. zero, zero. Então, quer dizer, criaram um fake news, numa mídia, num veículo que tem credibilidade para o jornal O Globo, e isso virou uma verdade imediatamente, coisa que não é. Então, assim, toma cuidado. A credibilidade das pessoas não é medida com o número de seguidores que elas têm, o número de views que elas têm, o número de likes que elas têm. A credibilidade é muito maior do que tudo isso. E a gente tem essa tendência de não questionar quando a gente acha que a pessoa tem credibilidade, né? E não é só nas mídias sociais, não, é em tudo na vida. Então, na verdade, a credibilidade é construída todo dia, né? As notícias, a veracidade das coisas é criado todo dia. E hoje, na qual a velocidade de entregar uma informação é mais importante do que a informação em si, a gente está se perdendo na credibilidade. Então, você que está vendo esse vídeo, pense um pouco sobre isso. Próxima vez que você vê alguma coisa parecida, uma notícia que alguém está compartilhando, um vídeo que você assistiu, questione se aquilo é verdade. E a gente está numa sociedade, hoje, principalmente quem assiste muito YouTube, como você que está vendo esse vídeo agora, na qual existe os dois extremos, né? A gente está vendo isso na política, a gente vê isso em tudo. Existem os dois extremos, né? Existe o cara de direita e o cara de esquerda. O cara de direita, o Anando Moura, o Bernardo Kauser e vários outros. E você tem o cara da esquerda, que tem vários exemplos, o Dudu Vier e vários outros, né? Na qual eles não vão pelo bom senso, eles vão pelo extremismo, né? Então, você é mais inteligente do que isso, você consegue entender um lado, entender o outro e tirar a tua conclusão. Não acredite no que alguma pessoa está dizendo ou em alguma ideia porque a pessoa tem uma falsa credibilidade na internet. Credibilidade é muito maior do que isso e você tem que criar a sua credibilidade, você tem que ter as suas próprias ideias, você tem que ter os seus próprios motivos e ações. Então, não caia na credibilidade, no condo do vigário de que porque alguém tem 20 milhões de pessoas seguindo ela, ela sabe mais as coisas do que você. Ou ela pode saber mais do que você. tem o Rafinha Bastos, que é um cara que eu acho que tem várias ideias erradas, mas ele tem várias piadas boas. Ele fez um dos vídeos há pouco tempo atrás e eu estava vendo ontem de manhã, foi muito engraçado, ele pega e fala assim, você que é influencer aí, que tem um milhão de seguidores, você só tem um milhão de seguidores porque quanto mais pedaço de pele você mostra, mais seguidor você tem. e querendo ou não é uma pura realidade, tem muita gente que não tem credibilidade nenhuma para nada e ganha a credibilidade porque mostra o corpo. Essa cidade sempre foi assim, a chacrete quando eu era bebê, depois, sei lá, a tiazinha, a feiticeira, que credibilidade uma pessoa dessa tem para poder falar sobre um assunto, mas tem seguidor, tem gente que vai seguir, tem gente que, porque ela, porque uma pessoa famosa vai cair e foi exatamente o que esses hackers fizeram. Então, cuidado, a credibilidade é muito maior do que o número de seguidores, o número de inscritos e esse caso da Marina Rui Barbosa demonstra exatamente isso, o quanto a nossa sociedade está distorcendo o fator credibilidade pelo que é medido e o que é medido é o que? Seguidor, é like, é comentário e assim por diante, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.